E aí, de boas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai ver um rolê sobre o que é o nosso Reset CSS. É esse rolê apenas. Top? Então partiu lá, vai entender tudo por que a gente vai usar esse Reset CSS e quando vai usar. Toda a motivação, mas eu acho que esse aqui é muito mais prático, então já vou mostrar no código pra você, beleza? Sem uma teoria antes do vídeo aí. Se liga só, aqui no nosso layout, deixa eu fazer só uma coisa, que eu tô no Discord da inversão aqui. Eu esqueci de mutar, aí a galera vai dar uns berros aqui, vai aparecer no vídeo aí pra você que tá no YouTube. Inclusive, se você quiser aparecer um dia, eu tô gravando esse vídeo ao vivo na twitch.tv barra marco brunodev. Faço duas lives todos os dias aí. Aparece aí, acho que você vai gostar. Então vamos ver aqui como funciona o rolê. O que é esse Reset? Qual que é o problema? Se eu pegar esse mesmo layout que a gente já tem aqui do nosso projeto e abrir tipo no Brave aqui, deixa eu puxar a aba do Brave pra você ver. Já uma vinha nova aqui, uma janela nova, topzera. O Brave usa a mesma parada do Chrome, é o mesmo rolê. Então não vai mudar nada aí, se você usar o Chrome, tranquilo, vai ficar bem parecido. Então deixa eu abrir aqui, repara o seguinte, que os espaços são um pouquinho diferentes. Se você olhar, vou trocar aqui rapidinho, olha lá. Você está reparando aqui do topo, no nosso Firefox é um pouquinho maior. E esses espaços aqui, a gente não colocou, a gente não especificou. O único lugar que a gente especificou espaço, acho que foi na label e no input em relação ao botão. Mas esse do título, a gente nunca adicionou. Aí a pergunta é, da onde que tá vindo esse espaço, tá ligado? Esse espaço veio da onde? Como que ele veio para aí? O próprio navegador colocou esse espaço pra gente, olha que interessante. Botão direito, inspecionar elemento pra gente dar um bizu. Se você parar aqui pra selecionar, repara que tem aquela parte amarela. Aquela parte amarela são as margens. Então a gente tem aquela margem no topo e a margem na parte inferior. A gente não colocou essa margem. Repara que também tem um espacinho do lado de fora aqui, que é colocado no bar, outra margem indo no bar, que a gente também não colocou. Será que tem uma coisa no HTML? No HTML parece que não. Mas tem essas margens que são adicionadas aleatoriamente. E o problema é que cada navegador coloca uma margem que o navegador quis, tá ligado? O navegador quis, colocou lá e já era. Isso não é legal pra gente. Aí a gente vai ter que especificar essa margem. Mas antes de especificar a margem, a gente tem que remover tudo que o navegador coloca por padrão. Ou quase tudo, a maior parte aí dessas propriedades. Pra garantir que vai funcionar o mais possível que a gente conseguir aí, tá ligado? Igual em cada navegador. Então tirando a margem e colocando a nosso valor de margem, tirando tudo que o navegador coloca e cada navegador coloca diferente, o máximo que a gente conseguir, aí a gente tem aí uma substituição pra nada e fica tudo zerado. E aí a gente coloca os nossos valores e aí a gente consegue ter uma garantia maior que vai funcionar igual a todos os navegadores. A gente chama isso de crossbrowser, beleza? Cross de CRO. O, 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 S, S, cross. Isso, crossbrowser, beleza? Essa é a ideia. Então o crossbrowser é isso. É uma técnica onde você tenta fazer com que funcione igual em todos os navegadores, beleza? Essa é a treta que a gente vai fazer agora. Só deixa eu pôr meu relógio aqui, senão eu perco o ritmo do rolê, ó. Pronto. Agora eu pus o relógio, agora a gente tá no ritmo legal. É um passo aí do limite, ó. Então qual que é a ideia que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aí no nosso código e vamos adicionar esse reset CSS. Como é um problema que não só você e eu tivemos, né? A gente, como a galera já teve esse problema, tem um monte de reset CSS aí de exemplo. O mais conhecido é esse aqui, ó. Que é um reset bem simples de um carinha chamado Mayer ou Eric Mayer. Acho que eu pronunciei assim, ó. Olha como é simples o código, ó. É só esse código aqui, ó. Todo esse rolê. Então eu vou copiar esse rolê todo. Vou dar um ctrl c e a gente já entende o que ele faz. Vou lá no navegador. Vou criar um novo arquivo aqui chamado reset.css. E vou colar esse reset.css pra cá. Agora vamos tentar entender o que esse reset.css faz, ó. Ah, o primeiro seletor ele tem aqui, ó. HTML, var, div, span e vai indo, beleza? Então ele tá pegando várias tags. O que significa vírgula? Vírgula eu não expliquei pra você ainda. A vírgula é basicamente assim. Pega essa tag e essa tag também, beleza? A tag HTML e a tag body e a tag div e a tag span. Então a gente tá criando o mesmo seletor pra tags totalmente diferentes. E lá embaixo, ó. Se você olhar depois do bigode, o que que tá fazendo em todas essas tags? Essa lista é gigantesca aí. Tá pegando e aplicando margem 0, pad 0, borda 0. O font size pra ficar com 100%, pra deixar todos iguais. Aí a gente tem aqui o font rate pra herdar a fonte, né? Aqui a gente viu até um problema com o input, lembra? Essa treta. Vertical align baseline, que é pra alinhar tudo pela base da linha, beleza? Essa é a ideia, verticalmente. Então você tem a altura da linha, tudo alinhado pela base. Depois tem o article aside e tudo mais, com display block. Depois a gente tem o bar aqui com line rate como 1, beleza? Aí a gente tem o O, o L, ou list style como 9, tirando aquelas bolinhas que aparecem numa lista, beleza? Caso você nunca viu, aparece uma bolinha, ou se não, o número 1, tudo mais, 2, 3, tá tirando. E mais outras coisas aqui embaixo, beleza? O que que é a parte legal? Isso já foi testado. Então a gente usar o código de outra pessoa aí, basicamente pra gerar o rolê pra gente, é legal que a gente tenha uma confiabilidade maior. Então a gente sabe que esse já foi testado por várias pessoas, várias pessoas usam o mesmo reset e tá tudo ok, beleza? Essa é a ideia. Lembrando que esse é o reset aqui, né? Tá ali bonitinho pra você. Vou colocar aqui no chat pra galera da Twitch, que não achou o reset ainda. E pra você aqui na descrição. Beleza? Do YouTube, você que tá assistindo pelo YouTube aí. Então esse é o rolê. É isso que nós temos aqui, basicamente. Vamos aplicar esse reset e ver o que acontece. A gente só criou o CSS. Agora eu vou ali na índex, ó. E vou adicionar o reset. Aí tem uma sacada. O reset vem antes de todos os nossos CSS, inclusive do Base. Então eu vou trazer um link. E aí o CSS barra reset. Por que que tem que vir antes? Se a gente colocar depois, a gente vai sobrescrever. Vai tirar a margem que a gente já aplicou em algum outro CSS. Porque ele vai aplicar o reset e depois vai aplicar os outros CSS que a gente quer. Se a gente colocar no final, aí vai zoar todo o nosso site. Beleza? Vou salvar. Ó lá. Aí a gente já viu ali, ó, que o título tá junto. Todo esse rolê aí tá junto. Aqui, ó. O subtítulo, na verdade, o nosso label também tá junto. Então o ideal seria voltar os espaçamentos que tinha. Aqui os espaçamentos nem estavam certos. Agora a gente vai colocar o espaçamento certo. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que adicionar é esses 50px no topo em relação ao título. Então a gente pode pegar lá o nosso title aqui e colocar uma margem top. Então margem top de 50px. Salvou. Volto ali no navegador. Vamos ver o que que dá. Já foi legal. Tá vendo? Já tá funcionando. Vou fechar o reset que a gente não precisa mais. E agora tem a margem na parte inferior. Então vamos pegar aqui a margem da parte inferior. Quanto que é? É 40. Então vamos aplicar 40 aí na margem da parte inferior do nosso título. Então margem bottom de 40px. Ponto e vírgula. Volta no navegador. Vamos dar um bisu. Olha lá. Já funcionou legal. Esse espaço a gente já tinha colocado certo e esse também. Então já tá tudo funcionando como a gente gostaria. Agora sim a gente tá realmente fazendo igual o nosso layout. E repara que agora no Brave aqui ficou mais parecido. Olha. Repara como ficou mais interessante. Tanto no Firefox quanto no Brave não tá dando mais aquela jogadinha, aquela distorcida. Mentira que não tá mudando de navegador. Tipo o que aconteceu aqui. Esse daqui é o do Brave. Esse daqui. Agora sim. Olha lá. Tá vendo que o espaçamento aqui tá bem mais parecido? A gente estava um pouquinho maior o do Firefox. Então agora a gente já sabe que realmente a gente tem uma compatibilidade entre os navegadores um pouco mais interessante. Então basicamente o Reset CSS serve pra isso. Tirar o comportamento inicial de todos os navegadores e aplicar apenas o que a gente quer. Não um monte de gambiarra que o navegador faz e pode causar um monte de impacto lateral que a gente não espera. E aí vai quebrar o layout no Firefox, mas no Chrome vai funcionar ok. Ou vice-versa. Beleza? Valeu. Obrigadão. Esse é o rolê. Ah, não esquece aí de deixar o seu like se você tá no YouTube. Beleza? Se você tá na Twitch assistindo agora ao vivo, vai lá no YouTube e deixa o seu like. E esse é o rolê. Top. Valeu. Obrigadão. Like, comentário. Compartilha com os papagaias aí. Compartilha no WhatsApp da família, no WhatsApp da paróquia. Beleza? No WhatsApp da galera do colégio. Show? Valeu. Falou. Até o próximo. E aí E aí